Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe o teu domingo, o início da tua semana, que Deus te abençoe demais em tudo, que a benção dele seja derramada sobre a tua vida e é possível isso. Gênesis diz assim, Abraão era então um homem muito idoso, avançado em dias e o Senhor em tudo o havia abençoado, que coisa linda né, envelheceu abençoado em tudo. O Senhor acumulou o meu Senhor de bênçãos e ele tornou-se muito rico. Olha que bonito o servo de Abraão falando que ele foi tão abençoado, Deus o acumulou de bênçãos, quer dizer, longevidade, terminou seus dias muito abençoado, quer dizer, aquele não havia terminado, mas idoso, mas muito abençoado. Deu-lhe ovelhas e bois e prata e ouro, servos, servas, camelos, jumentos, o Senhor abençoou demais. Aí no 12 ele diz assim, então o servo orou. Abraão deu uma missão ao servo e disse ao servo, olha, me jure, jure a mim que você não vai arrumar uma mulher, não vai permitir que meu filho se case com a mulher dessa terra. Pai, você vai buscar na terra dos meus familiares. Então ele diz assim, ele enviou o servo para essa missão e o servo disse, então o servo orou, ó Senhor Deus do meu Senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu Senhor Abraão. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca. Olha que coisa linda, quanto é importante você orar pedindo a Deus sucesso nas suas missões. Sucesso nos seus propósitos. Olha o quanto é importante, o texto diz, antes de terminar a oração, o servo viu, quer dizer, a oração estava acontecendo e a resposta já estava instantaneamente acontecendo. Olha que coisa forte. A oração, ele estava orando e Deus já estava respondendo. Viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca que trazia um cântaro no ombro e ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, sua mulher Milca. O servo, porém, disse, não me detenha, Senhor. O Senhor me deu sucesso em minha missão. Agora me enviem de volta ao meu Senhor. Olha essa palavra, o Senhor me deu sucesso em minha missão. É o que muitos precisam. Sucesso. Me dê êxito. Me dê sucesso na minha missão, Senhor. Me coroa de êxito a minha missão. Coroa de êxito o meu propósito. Coroa, Senhor. Me dê sucesso no que eu tenho feito. Aprenda a orar por isso. Às vezes a gente sai fazendo as coisas de qualquer maneira e por isso não acontece o sucesso. Mas você observe que a oração, ela traz sucesso. A oração traz êxito. Ele orou e teve sucesso na sua missão. Ele orou e teve êxito na sua missão. Ore e tenha êxito na sua missão. Vamos orar juntos? Ó meu santo e poderoso Deus. Nos dê êxito. Nos dê sucesso. Em nossa missão. Nos dê êxito. Nos dê sucesso. Em tudo. O que nós temos feito. E principalmente naquilo que o Senhor tem nos direcionado. A fazer. O servo de Abraão orou por sucesso e obteve sucesso. Orou por êxito e teve êxito. Nós oramos e pedimos. Nos dê êxito. Em nossa missão. Nos dê sucesso. Abençoe todas as pessoas que oram comigo. Fortaleça cada uma delas. E dê êxito e sucesso em tudo que ela fizer. É o que eu peço. E desde já lhe agradeço. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. E muito sucesso. Na sua missão. Forte abraço. É uma missão. Que Deus te abençoe. É uma missão. Que Deus te abençoe. Na sua missão.